As ruas de Pompeia agora estão mais seguras. A Prefeitura finalizou a primeira etapa da instalação de equipamentos de segurança do programa Câmeras Vigilantes. Foram instaladas 32 câmeras de segurança em alguns pontos estratégicos da cidade, incluindo o Passo Municipal, todas as unidades de saúde, o Centro Dia, Centro de Especialidades, Pista de Skate, Arena Pompeia de Futebol Society, entre outros. Todos os prédios públicos foram atendidos com a medida e estão sendo monitorados 24 horas por dia. Olha, eu acredito que o principal realmente seja a segurança, a organização. Então, nós deixamos em várias, só para ter ideia, em todas as unidades de saúde, na sala de atendimento nós temos. E é uma segurança não só para quem trabalha, mas quem é atendido nesses locais. Hoje nós temos na pista de skate e no campo de futebol society, que são áreas que recebem muitas pessoas por dia. Então, a gente acabou o problema de vandalismo que nós tínhamos nessas áreas. Em breve, novas câmeras vigilantes deverão ser instaladas nas vias de acesso ao município e também no centro comercial. É um trabalho que beneficia, inclusive, a polícia militar. Nós vamos expandir esse trabalho em outras áreas. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos colocar nas duas entradas da cidade e faremos um trabalho em conjunto com a nossa polícia militar. A ideia é que as câmeras consigam identificar veículos furtados ou roubados que passem pelas vias de acesso da cidade. No comércio, o programa será um aliado importante das polícias militar e civil, devendo ajudar a diminuir ainda mais os índices de ocorrências na cidade. O governo municipal não para de investir para evoluir cada vez mais. Sempre junto com você!